E aí amiga, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com a sua casa, com a sua família, com você. Começando um vídeo aqui que eu sei que vocês amam, que vocês são apaixonados por esse tipo de vídeo, que é de faxina, limpeza, organização, distrale do guarda-roupa. Gente, já tem aqui uns seis meses que eu não arrumei meu guarda-roupa, que foi a última vez que eu arrumei, que eu compartilhei aqui também, eu sempre compartilho com vocês, e chegou assim naquela fase crítica que eu preciso arrumar meu guarda-roupa mesmo, vocês vão ver que tá muito bagunçado, porque eu não sei se vocês são assim, mas na minha cabeça, como eu já ia gravar esse vídeo, eu já ia fazer essa faxina, eu fui deixando bagunçar ainda mais, eu não gosto de guarda-roupa bagunçado, mas eu fui deixando bagunçar ainda mais e agora virou aquele balai de gato, como diz a minha mãe, e eu preciso urgentemente arrumar esse guarda-roupa, vou fazer distrale, vou limpar todinho, vou organizar, vou dar dicas pra você também de como eu organizo o meu guarda-roupa, eu não sou, gente, nenhuma especialista, mas eu vou explicar pra vocês, vou mostrar como que eu faço aqui, a forma que funciona e que também pode te ajudar aí. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo, vou mostrar como é que está lá, né, o meu closet e vou arrumar junto com vocês, vocês vão ver aí, eu tô gravando essa introdução depois, mas, gente, foram praticamente dois dias arrumando esse guarda-roupa, tanto o meu lado quanto o lado do marido, muita coisa pra fazer, lavei sapato, enfim, muita coisa, muita coisa mesmo, ficou um vídeo bem completo e espero muito que vocês gostam, já chega aí no like pra me motivar a gravar mais vídeos como este e também se inscrevam no canal se você não for inscrito e simbora lá! Bom, gente, aqui está o meu guarda-roupa, está um verdadeiro caos, como eu falei pra vocês, mas eu vou mostrar porque eu estou precisando urgente, né, de organizar esse guarda-roupa e aí eu fui deixando as coisas chegarem a esse ponto porque eu precisava fazer essa organização. Então, aqui fica os meus vestidos, aqui nos gavetas e com as blusas, mas está tudo, ó, desorganizado, tá vendo? Gente, eu não gosto de guarda-roupa desorganizada, mas já tem uns seis meses pra lá que eu arrumei esse guarda-roupa e ele já foi ficando assim e aí como eu ia arrumar, já fui deixando ele chegar nesse estado. Aqui calças e saias, está tudo fora de ordem e aqui mais calças, shorts e aqui blusas, roupa íntima aqui, enfim, é isso. Eu vou mostrar pra vocês hoje, então eu vou arrumando esse guarda-roupa e organizando. Eu vou ir mostrando pra vocês como que eu faço, talvez mais narrado e aí alguns pontos eu vou mostrando pra vocês porque como eu tô gravando esse vídeo aqui à noite, eu não sei como que vai ser, eu não... É, assim, eu sempre tento limpar esse guarda-roupa durante o dia, né? Mas hoje me deu vontade de fazer isso agora à noite e eu vou fazer, sabe? Como te dá aquela vontade, você vai e simplesmente faz e aqui hoje está muito frio, muito, muito frio. E eu tô animada a fazer isso, então eu vou aproveitar aqui minha boa vontade e vou ir mostrando pra vocês conforme eu vou ir fazendo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Eu vou começar tirando todas essas coisas aqui pra fora, todas essas blusas, tudinho. Vou colocando aqui em cima da minha cama, que aí eu vou dobrando e vou voltando de volta pra gaveta. Já vou ir tirando as coisas que eu não tô usando mais também pra deixar de lado, pra fazer o destralho, desapego, acho que a gente vai fazer um brechou lá na igreja pra levar. Então vou ir tirando tudo porque tá tudo sem dobrar mesmo. Então a gente já tira tudo e aí tem uma visão melhor, aproveitar também pra poder limpar essas gavetas que tá precisando, olha. Bom, amigas, a primeira dica que eu posso dar pra vocês é tirar tudo de dentro das gavetas porque assim você vai ter noção do que você tem, do que você usa, do que tá ali guardado e você não tá usando e você vai dobrando e vai vendo o que você pode tirar e tá mais fazendo assim. Você pode limpar a sua gaveta que talvez esteja precisando de uma limpeza. Já coloquei todas as blusas aqui, agora eu vou ir dobrando, gente, e depois eu vou ir colocando nas gavetas. Ó, gente, eu vou usar esse poliflor aqui pra dar uma limpeza aqui nas gavetas. Pra tirar, né, porque sempre acaba caindo cisco, essas coisas, e aí vamos dar uma limpadinha aqui antes de guardar as roupas novamente. Então, a segunda dica é você passar um paninho, limpar a gaveta, deixar tudo limpinho pra receber as suas roupas. Terceira dica é uma forma que eu gosto que é de fazer rolinhos com as blusas porque eu acho que quando você guarda na gaveta de rolinho é bem mais fácil de você pegar é bem, fica bem mais bonito visualmente e assim, na hora de você pegar no dia a dia, você não vai ter que ficar procurando a blusa você vai bater o olho ali e você vai ver a blusa que você tá procurando. Amigas, terminei aqui de fazer os rolinhos. Tá tudo aqui bonitinho, os rolinhos. Aqui ficou as blusas mais de dia a dia, blusas de ficar em casa mesmo. Aqui blusinhas de academia que tava aqui, que não é desse lugar, não é desse lado que eu guardo. Aqui as blusinhas mais de sair e fui intercalando aqui. Aqui as blusas de linho, né, que eu fui dobrando. E assim, essas blusas aqui são blusas que eu uso mais no dia a dia pra sair e tal. Aí eu tava pensando em pendurar elas, porque elas estavam na gaveta, mas aí eu tô pensando em pendurar, gente. O que vocês acham? Aqui, gente, no meu guarda-roupa tem tanto esses cabides brancos transparentes, na verdade, quanto preto. O certo era padronizar tudo, só que não tem, eu não tenho todos um só. Então, aqui embaixo onde tá as calças e as saias, eu acho que eu vou colocar tudo esses cabides pretos. E aí eu vou pendurar as blusas aqui, nesse lugar aqui, com os cabides transparentes. Só que eu vou passar um pouquinho desse lente medecido aqui da Júlia. Pra poder dar uma limpeza nesses cabides, porque acaba ficando ali e acaba ficando poeira, né? Então, primeiro eu vou passar um paninho neles. Oi, gente, até comecei a colocar as blusas aqui, até peguei uma referência na internet pra padronizar por cor, porque eu sempre arrumo assim. Porém, só que... Porém, só que... Eu não sei, eu acho que eu não tô gostando delas penduradas aqui, porque, tipo assim, essa blusa é mais curta, aí vem essa mais comprida, aí vem essa mais ou menos, aí vem essa mais comprida, aí vem essa que é uma blusa mais curta. Não sei, tá ficando um aspecto meio bagunçado. O que vocês estão achando? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou botar mesmo na gaveta. Aqui, ó. Eu vou colocar nas gavetas mesmo. Não sei. Vou ir pensando. Vou ir colocando esses rolinhos aqui na gaveta pra ir desocupando aqui já a cama. Enquanto isso, eu vou pensando. E aqui nas gavetas, eu sempre tento colocar por paleta de cor, que eu vou deixar uma fotinha pra vocês na descrição do vídeo, pra vocês também terem a referência aí pra colocar. E eu sempre gosto de fazer, né, rolinhos assim, porque eu acho que no dia a dia, pra pegar, é mais fácil. Você não precisa ficar desempilhando roupa e você bate o olho e você já sabe qual que é a roupa que você vai pegar. Próxima dica, então, é você padronizar colocando os rolinhos por paleta de cor, porque assim vai ficar bem mais bonito visualmente. E você vai saber em qual gaveta que tá a roupa, qual a cor que você precisa. Gente, acabei por aqui de arrumar as blusas. Deixa eu mostrar pra vocês já. Aqui eu coloquei as blusas. Antes eu separava assim. Blusa, é... Sabe, blusa mais ou menos nova. Não sei se vocês fazem assim. E blusa que não, realmente, não dá pra sair de casa. Tipo, que tá com alguma manchinha, alguma coisinha assim. Mas dessa vez eu resolvi colocar todas elas juntas. Porque eu falei, eu sei qual que é. Por exemplo, essa blusa aqui eu sei que não dá pra não sair de casa com ela, porque ela já tá muito velhinha. E essa aqui eu sei que é uma blusa nova, entendeu? Eu sei que essa blusa aqui é uma blusa que eu vou mais na academia, porque é uma blusa maior, essa e essa. E é blusa que eu uso em casa nos dias mais quentes, coisa assim, quando eu quero usar uma roupinha mais larga. Essas duas blusas aqui, eu sei que são umas blusas que tem estampas, que são estampas mais infantis, que já não tá tanto na minha vibe, mas que eu ainda tenho aqui pro dia a dia em casa. E assim vai. Então eu resolvi colocar todas juntas, assim. Então aqui ficou as blusas mais escuras. E aqui a mesma coisa, eu sei que essa blusa aqui tem... Eu manchei ela com água sanitária. Então é uma blusinha que eu uso mais em casa, no dia a dia. E assim vai. Aí aqui eu coloquei as minhas blusas de frio, lã e tal. E aqui eu coloquei as blusas, só que ficou na última gaveta da vida, que eu tinha pendurado aqui, mas no fim eu não gostei. E aí como eu já tinha arrumado as gavetas em cima, eu acabei colocando aqui embaixo mesmo. E por que que eu dobrei? Porque essas blusas, gente, elas têm muita diferença, tanto de largura quanto de comprimento, assim. Pra não ficar esteticamente feio, eu coloquei assim dobradinhas. Que são as blusinhas que eu mais uso pra ir na igreja e tal. Então eu já sei que tá aqui. Agora eu vou dar uma ajeitada tanto aqui nos vestidos, quanto aqui também nas minhas saias e calças. E aí, amigas? O dia seguinte por aqui, estou aqui novamente no meu closet, porque ontem, como comecei muito tarde, eu não consegui terminar, né? Também não conseguiria terminar de qualquer maneira. Daí eu vou continuar aqui no meu lado. E também, gente, olha o lado do marido como que tá a situação. Também tem que dar um jeito aqui no lado dele. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou começar aqui agora. Gente, ontem então a gente já arrumou meus vestidos, arrumou seus gavetes, aí agora eu vou arrumar aqui essas calças e saias. Aqui também os nichos, onde eu guardo calça jeans. E aqui também onde eu guardo roupa de academia, pijama, enfim. Que tá uma bagunça. As blusas de frio. E aqui os meus sapatos também. A maioria eu tenho que tirar pra lavar, porque... Tá aqui, mas tá tudo espoeirado. Alguns estão sujos mesmo. Eu acabo pondo aqui de novo. Não preciso dar um jeito. Próxima dica, então, é você padronizar os seus cabintes. Se for todos transparentes, se for todos pretos, você coloque na mesma fileira o mesmo estilo de cabinte, que assim vai ficar bem mais bonito visualmente. Próxima dica é quando você for colocar o cabinte no cabideiro, sempre coloque pelo mesmo lado. E sempre siga a paletas de cores. O link da paleta, não se esqueça, que está na descrição desse vídeo. E ajuda demais. Assim seu guarda-roupa vai ficar bem bonito visualmente. E aí 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 Mais uma leva de roupas Pra dobrar E guardar, gente Bora lá E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Biquíni O lugar que é Então ficou assim Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí